No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, tradutor e editor, Duda Machado. Duda Machado Crescente e Margem de uma Onda. Atualmente, Duda Machado é professor de Teoria da Literatura da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Tudo bem com você, Duda? Tudo bem. Grande privilégio de tê-lo aqui conosco. É um prazer estar aqui com você. Duda, do cinema às letras de música, à poesia, à edição, à tradução, fala um pouco para nós dessa diversidade de trabalho, desse zil profissional que é a sua vida. Eu comecei com uma grande vontade de fazer cinema. Cheguei a fazer no Rio de Janeiro e em São Paulo, em 1969, um curta-metragem. Mas as condições de realização do cinema me pareciam muito difíceis e eu hesitava, na verdade, sobre o que fazer. Convivendo com muitos músicos, conhecendo cantores e cantoras, eu resolvi tentar fazer algumas letras de música. E só a partir daí, de ter escrito essas letras de música, é que eu realmente me orientei para a poesia. Pois é, Duda, essa questão da autonomia do texto da música, enquanto poema, quer dizer, como poema, como é que você vê essa situação? Eu não viria a partir de nenhum princípio, de nenhum estabelecimento teórico. Eu viria muito empiricamente, no sentido de que acho que há algumas letras de música que têm esta autonomia, que resistem, que podem ser vistas como equivalentes de poemas. E outras letras de música, que podem ser extraordinárias, até mesmo para serem cantadas, mas que não apresentam essa autonomia, porque se vinculam diretamente e são sustentadas pela melodia, viria por aí. Pois é, e o Brasil é um país de tradução de poetas músicos, não é? É verdade. A música brasileira, a música popular brasileira, é extraordinariamente rica, não é? Creio que, ao lado de sua literatura, é um dos campos artísticos mais realizados no Brasil. Duda, com relação ao cinema, até onde foi a sua experiência? E aí eu te pergunto também o seguinte, de que maneira o trabalho com o cinema acabou conformando também o seu trabalho poético, em termos de construção, em termos de linguagem? O cinema foi muito longe, porque eu era um fanático do cinema, via sessão, após sessão, não é? Saía apenas para lanchar, saía de uma sessão para outra e voltava. A primeira vez que eu vi o Abu Dessufla, o Kossá, o Badá, eu vi o dia inteiro, não é? Só saí um pouco, na sessão das seis, tomei um lanche, quer dizer, eu vi o filme cinco vezes no mesmo dia. E espero que a minha poesia guarde, não só o que se espera, uma relação mais ou menos óbvia, que é a visualidade, como também certos procedimentos de composição, não é? Que possam estar no cinema. Espero que haja travelings bem feitos nos meus poemas e coisas desse tipo. Pois é, então, já que você falou dessa característica visual do seu poesia, esse é o livro de estreia, Exil, de 1977. Você estava já com os seus 30 anos. Exatamente. E ele aponta para essa multiplicidade de fazeres poéticos. Eu gostaria que você mostrasse o trabalho e comentasse para nós a realização dele. Pois não. Em primeiro lugar, eu diria que o Ziu é um livro muito marcado por uma pluralidade de procedimentos poéticos. Entre esses procedimentos está o campo da poesia visual, não é? O que ultrapassa um pouco o vínculo com a herança da poesia propriamente concreta. Sabemos que nem todos os poetas concretos realizaram poemas visuais, não é? Creio que Augusto de Campos é deles o poeta que mais se encaminhou para esse campo da composição mais estritamente visual. E eu vinha dessa enorme ligação com o cinema, que foi anterior à minha ligação com a poesia concreta. Encontrei correspondências entre inserções de letras, não é? De fragmentações, de palavras no cinema do Godard. E essa convergência de referências me levou à poesia visual. Para dar um exemplo dessa poesia visual, aqui está este poema. Pode mostrar. Não é? Aqui está este poema. E outros poemas que também têm essa característica, como este outro, que aqui está. Ok. E esse diálogo seu com a poesia concreta, como é que se deu em termos de formação do seu trabalho? Fui sempre levado por uma primeira relação que vem também do cinema. O cinema parecia uma arte isenta das muitas questões e da longa história que acompanha, que determina a criação literária. Na poesia concreta, mesmo fazendo, aliás, principalmente fazendo, colocando entre parênteses o seu caráter de vanguarda, eu reencontrava esse dispositivo de uma nova poesia, de algo que, ao mesmo tempo que era uma culminação, como eles pretendiam, de um percurso poético, era um recomeçar. Me interessava menos a visão de que aquilo fosse uma culminação e mais a de que era um momento novo de composição. Ok. Duda, no próximo bloco nós voltamos para falar mais sobre o seu trabalho. Vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.